Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim e bem-vindos a mais um vídeo, estamos jogando Egg Wars hoje, eu, o Kaique, o Lucky e o Abdala E o Abdala tá sem microfone, mas dá um salve aí galerinha Salve rapaziada Então estamos no Map Space e como vocês sabem aqui os geradores do Egg Wars Você pega os minérios e depois você tem que uchar pro meio pra pegar diamantes e poder ativar o seu gerador de diamantes Eu e o Kaique vamos uchar, o Abdala e o Lucky vão ficar defendendo aí Eu já tô já com um bloco suficiente pra ir pro meio Você pegou também, Kaique? Vem aqui, vem pelo caminhãozinho que eu tô fazendo, parceiro Tá certo, eu peguei 32 blocos aqui, eu vou dar uma reforçada no nosso ovo aqui pra não chegar um doido e quebrar de uma vez Enquanto o Lucky tá ali responsável por... O ouro level 2 O ouro level 2, isso Aí, beleza, então Tem que me focar nessa ponte que eu tô com 8 blocos só, você continua, vai Tô com 22 Mano, eu compro mais, velho Tá, volta, Kaique, tenta fazer um fucuro com espada de madeira pra gente, beleza? Eu faço todo mundo Eu preciso de duas carnes também Não, ô Lucky, você tem que ficar focado no ouro Deixa o Abdala responsável desses bagulhos De fazer item, acho que é mais fácil É... Kaique, traz uns blocos também, velho Porque deu ruim aqui Deu ruim? Deu Deu ruimzão, velho Eu vou ter que fazer um parkour Não, não faz parkour não Já fiz, já Eita, sou o bichão mesmo Sou o bichão mesmo E já peguei os dima e vou voltar aí porque não posso ficar perdendo tempo Você volta aqui Já fiz o poro pra você Tranquilo, eu tô com medo de cair agora na volta Aí, beleza Tá É... Então já vai fucuro com espada de pedra, Kaique? Não, eu não fiz espada de pedra Fiz espada de... Tó Ai, caraca Passei reta no diamante Pega aí, bichão Pega aí, bichão Cadê? Ai, 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 calma Eu tropei tudo no chão pra você Ninguém pega, tá? Só alguém pega Agora é só obsidian aqui, né? Isso, isso mesmo Só obsidian Não quero... Kaique, vamos ruxar, mano Ó, precisamos de comida Abdala, eu tropei um dima aí pra você Guarda, porque a gente vai ruxar Não vai dar certo Preciso de picareta, Kaique Picareta também, dá boa É... Dá qualquer uma mesmo Porque a gente já ruxa Já quebra os caras já Eu tô com pouca comida também Fica... Kaique, eu vou ruxar pro meio É... Vai um pouco atrasado mesmo Sem problema Mas vai com duas espadas de pedra Pelo menos É... Duas espadas de pedra? Eu vou fazer comida, velho Preciso fazer comida Pô, você quer picareta da bola? Já fiz picareta Presta atenção Os dimas tão gerando E não tem ninguém pegando A gente vai desperdiçar diamante Pega lá alguém Faz o seguinte Fica no ouro Você é e o Abdala Fica indo pegar diamante Toda hora E repassa os dimas pra você Qualquer fita Você faz os negócios É... Que que era pra eu fazer mesmo? Colou o nego aqui no meio Colou o nego aqui no meio Tem que vir, Kaique É, deu ruim Calma aí, calma aí Tô fazendo comida Morri, morri Sozinho não dá Ele tá com espada de pedra É, tem que fazer espada de pedra Presta atenção Toma essa picareta Pega aí pra você Joguei Tá, tô monstro já Vai Vou fazer uma Espada de pedra aqui rapidão E a gente já parte pro meio Pra gente quebrar Eu já tenho pra você já Já tem espada de pedra Já tem, então faz aí Eu também tenho aqui É 38 euros Daqui, daqui Vamos lá que eu já vou Calma, calma, calma Você tem comida, Kaique? Tô Tá, tranquilo Vou pegar uns blocos Caraca Fica esperto, hein, bichão É, tranquilo Vou pegar uns blocos aqui E encher a cola já Ô, meu Deus do céu Tô todo Errando tudo aqui Vai, me dá aí Me dá aí Me dá a espadinha aí Pada, joguei Vai, corre, corre, corre Vou partir Ai, bichão Não pegou Vai, vai, vai Não peguei, doidão Vai, Abdalo Vai pegando uns diamond aí, mano Vai na frente E tem um Fazer o parkour lá no meio Eu ponho uns blocos Qualquer fita O cara vai derrubar a gente O azul Não vai, não Não? Ele correu porque ele me viu Tá, só Vai no chino Acabou por baixo É, o cara sentou Com a feira Tu cai Vai ver que assustou mesmo Mano, a gente Que time verde, né? É Verde? Isso, verde Tem um cara do amarelo Vindo aqui Vou dar um pau nele Ele não é verde Esse é green Vou subir Ô, Abdala Conseguiu o papo level 2 O nosso dia? Correu Ele correu Nossa, meu bonequinho Tá lerdo Por quê, velho? Opa aí, velho Você conseguiu? Conseguiu Demorou Os caras tão colando, velho Deixa eu Deixa eu Ó o cara ruxando Pra nossa Corre nele Já derrubei Já derrubei Já derrubei Tô com 10 diamond aqui Tá, vai pra nossa base Que eu vou ruxar na deles Pega, pega, pega Pega esses bagulhos Pega essas fitas aqui Joguei tudo aqui atrás Olha, em volta do ovo Tá tudo com o Beside Aí, Kaique Não tem nada na deles Se você colar comigo É GG, hein GG Abdala Tô Pega É GG, mano Tô indo Tô indo Tô indo Eita, deu ruim no meio Deu ruim no meio Me mataram Tinha dois no meio E eu não queria deixar Eu não queria deixar eles pegar o Dima Eu prefiro me matar E não deixar eles pegar o Dima Do que ficar Do que ficar deixando eles pegar tudo, velho Aí não dá certo Deixa eu matei dois aqui Só que mano Eu tô com pouca vida Preciso recuperar minha vida aí É, então A gente precisa A gente precisa quebrar, velho Se a gente não quebrar Você sabe que vai ficar Aquele jogo demorado Não, então Vai, já fica Foucoro aí Que eu já vou com você pra lá, velho Eu preciso de massa dourada, velho Abdala Quanto Escreve aí no chat Quantos É Já quantos você tem aí já Quebra lá, velho Escreve, escreve Rápido, rápido Dez só Eu te dropei quinze, velho Leopgrade Ah, você deu upgrade Pode pôr, level três Aê Picareta Muita boa Tô louca, chorreira Vamo aí, vamo aí Temos que pegar uns ferros aqui Pra fazer bloco O Kaique Tem um muito aqui de ferro Cadê você? Cadê você? Tem um espeque de ferro Tá aqui em cima? Aham Tô Não, desce não, desce não Tô É, precisava de ouro Calma aí Pega aí, pichão Nossa, você não pegou, velho Tá indo pra você Pega aí, doidão, vai Cadê o ouro? Vai, boa Ó, pega aqui, ó Pegue aqui, ó Tem mais dois ouro aqui, mano Aí eu vou pegar mais um aqui só Aê, demorou Tranquilo Não, não adianta você dar pra mim isso aqui Eu... Ah, era pro Kaique Você queria ver Ai, caraca Tá, vamo aí, Rick Eu tô... Tá, vamo Tô com massa dourada Você tá? Não, faz uma pra mim aí Só tem uma, pra mim e pra você Eu faço aqui, eu faço aqui, ó Tá, vai aí com ele, Kaique Tem quatro comigo Pega aí, dá duas, dá duas E vamo Já deu tudo Ó, os caras vão esperar a gente vir, mano Deixa, vamo combar eles Vamo combar eles até a parte Ele vai ficar enchendo o nosso saco agora Se eu tivesse um arco, hein, mano Eu vou perder os negócios Abdala, você tá sem item Derrubei ele, véi Não, ele tá com item Deixa ele vir, deixa ele vir, Rick Deixa ele vir, boa Já era Vem, 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 vem Ó, tem dois amarelos no meio Dois amarelos no meio Vamo correr pra ilha deles Vem aqui pro baixo Vem aqui pro baixo Vem aqui pro baixo Vem aqui pro baixo Vem, 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 vem Rápido, vem Vou na muquia Foi, 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 foi Tem uma amarela ali, ó Ele não viu, ele não viu Vê nas minhas costas Tem alguém vindo Derruba ele, derruba ele Derruba, derruba Boa, 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 Kaique Quebra o amarelo Ai Tá chegando Corre, moleque Eu tô com a picareta da boa Eu tô com a picareta da boa Quebrei, moleque Boa Ó, ele ficou lá embaixo Ele ficou lá embaixo preso Ele tá correndo, ele tá correndo Ele ficou lá embaixo preso, velho Caraca, mano Vou pegar os garmões deles aqui, velho Kaique, eu vou morrer pro cara aqui, mano Não vai, sobe Só sobe, só sobe É, mas ele não vai conseguir sair daí também Deixa ele ali Deixa ele ali que ele vai se jogar, velho Ah, caraca, mano Eu, eu saia daí Eu vou colocar os blocos aqui Eu vou sair também Deixa ele aí Você tem bloco aí? Tenho Mas junto a ele Joga os blocos pra ele E a gente mata ele Tem um moleque subindo ali, ó Não, não, não vamos arriscar, não Vamos quebrar outro, velho Tem um cara aqui, ele é o cara nosso É o cara nosso Tem um cara nosso Vai, vai, quebra aqui Mata ele, mata ele, velho Mata ele, matei, matei Boa, boa Tem uns caras com ferro aí, é nóis? É, né É nóis que tá com ferro? Vem pro red, vem pro red, Kaique Nós dois, tá Nossa, os caras já tá com ferro, bichão Vem pro red, vem pro red, vem pro red Vai, 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 vai Eu tô sem maçã Você tem maçã? Tenho Quantas? Quatro, vai, vai, vai Dropa, dropa duas, dropa duas Rápido, 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 rápido Cadê você? Aqui, 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 ó Dropa, dropa Vai, passa, passa Vai, vai, bora, bora Bora, moleque Tamo monstro Tamo monstro Derruba Não, não deixa os caras te derrubar Não deixa os caras te derrubar Não deixa os caras Vai, quebra, 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 Rick Quebrei, quebrei, quebrei Já mata, já mata, já mata Já matamos Opa, opa O cara tá com lag Nossa, tá muito lagado, velho Não tô conseguindo bater nele Os caras tão com lag Os caras tão com muito lag, velho Vou morrer Você quebrou já? Ai, caraca, mano Eu já, mano Mas o vermelho correu Deixa ele, deixa ele correr, velho Não, não vou deixar, não, vi Tem que matar ele É, sim, eu Que batida é essa, velho A gente já tá mitando muito O azul tá forte Tá indo pra nossa, bichão Quem? Tá indo pra nossa O cara Tá, quem? Quem, quem, quem? Tá indo pra azul Já foi, já foi Suave Vamos ficar com ferro e vamos quebrar, velho Eu já tô semelho Não, a gente não tá aqui Nossa, tem que ficar É, tem que ficar Desce lá Desce lá, vou pegar diamante na nossa base mesmo, velho Não, desce e pega lá Que tem lá embaixo também Tem lá embaixo Ô, se liga Você desce, eu tô em cima Aqui, ó, o vermelho aqui, ó Se jogou Então, ô Kaique, você percebeu que tem dois no blue só? Só quebrar eles? Aham Mas cadê o diamante? Que eu não tô achando, bichão Tá lá embaixo, velho Nossa, eu já vou, mano Tá lá embaixo É, melhor que nada Melhor que nada É, tenta pegar os gold também aqui Pra colocar mais obsidian A gente rusha todo mundo Nessa bagaça Demorou Beleza O azul tá vindo pra cá O azul tá vindo pra cá, Kaique Só corre, só corre Não, só corre nada Abaixa nele, ó Subiu, subiu, subiu Ele passou pra nossa Ele passou pra nossa Derruba ele, derruba eles Tô tentando, velho Não tá dando Não arrisca, ô Abdala Não arrisca seu full ferro, não, velho É, mano É, tá, beleza Eu preciso de O cara boco aqui na escadinha, velho Pra eu não subir, mano Foi o cara Foi o cara Cai, que fica nesse dima aí, velho Que eu tô full ferro já Só preciso de espada Cara, não tem Vamos no azul, velho Continua lá no esquema Vamos, vamos sim Eu só preciso que o Luck intermine de fazer a proteção Fica no ferro Vou ficar full ferro já, mano Mano, com 20 Já dá pra você ficar E a gente fica monstro A gente precisa de maçã dourada, velho Isso é muito importante Então, Kaique Faz o seguinte Fica pegando diamante Desce as escadinhas E sobe Qualquer fita eu colo aí pra te ajudar É que eu já tô com espada de dima É, Abdala Ah, os caras fecham Escadinha aqui, bicho Eu preciso que você pegue a 10 dima E faça Fazer picareta pra nós, velho Pega ali na Mano, primeiro faz espada Que é a mais importante, velho Não, já fiz, já, já fiz Tem duas espadas de dima pra nós aí? Tá, ele já, ele já fez, velho Ele me deu aqui, valeu Tá, demorou Já tem espada já, Kaique De dima também Prodição aqui tá Tá mais Tá monstro, mano Quantos itens cê tem, Kaique? Quantos itens eu tenho, né? Quantos itens eu tenho, que, velho? De dima, quantos dima? 24 Tá, demorou Já dá, já É, ô, Lucky Vai lá, não precisa comprar espada também, cara Faz maçã dourada Já fiz pra você Ó Dá aqui Joguei Máçã dourada? É, precisa de maçã dourada Más 10, velho Más 10, na moral Nossa, por que eu tô indo pra amarelo? Não tô entendendo Kaique, tem moral de você fazer um arco de força ou de impacto pra matar os caras? Ah, o cara que entraram, velho Só tem um na ilha deles, vamos lá, vamos lá Vamos todo mundo, pode ir? Vem já, faz as maçã aí, vem Vamos ganhar essa bagaça Deixa eu fazer, deixa eu fazer Deixa eu fazer Mas é que fica e vem a vida, ela só Porque esse maluco, Red Ó, tem 12 aqui, ó Tá Compre um arco, velho O cara não vai conseguir fazer nada Já tô Eu vou começar a ponte aqui Vou fazer um arco Vou começar uma pontezinha aqui diferente Não sei se vai dar certo Porque o cara tá A gente vai ter que fazer aquela tática monstra lá, hein, velho Qual a tática monstra? A tática do murinho, da muralha da China Quebra o azul que é GG É, então É GG Ele tá de arco, ele tá só esperando, ó Pra me derrubar Vou fazer um arco pra mim aqui Eu preciso de dois divas Aqui tem dois divas, hein Eu preciso de bloco, Lucky Tem um bloco aqui, bloco Tá, então cola É, joga os itens em cima de mim aí, se der Os itens aí Deixa eu só fazer um Você tá sem arco? Tenho arco Ih, o cara vai ficar me dando flechada aqui Eu vou morrer Por causa que eu tô sem maçã Cadê vocês, velho? Eu tenho mais três É só vocês vim Relaxa, relaxa, relaxa Eu vou fazer um arco pra mim Não pega, não pega Eu preciso de mais três diamantes, velho Ó, joguei Cola logo, cola logo Cola logo aqui O cara tá me dando flechada Ai, tô morrendo de fome, bichão Tô morrendo de fome Quem, velho? Vocês, velho Eu preciso de item Mas você falou Eu vou ficar defender Ah, mas vem, velho Ah, vai, então Vem Fazer o quê? Vou ficar demorando tanto Pra ganhar de um, cara Vai, agora Dalla fica Fica o Lucky, o Kaique e eu atacando Vamos Já era O que que você quer? Uma asperada? Toma, toma Não, eu preciso que você jogue aqui Enquanto eu tô fazendo a ponte Joga o quê? Eu preciso de bloco Ah, maçã Vou morrer Joga, joga, joga Dripeu um monte aí Cadê? Cê pegou de volta Cê pegou de volta Eu vou morrer Num buraco aí, ó Pegou de novo Eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Cadê? Qual é? A ilha azul, né? Não, tá tudo no chão Tudo no chão Tô com duas só aqui na minha mão Tá É, porque você tinha... Cadê ele? Cadê ele? Cola, Kaique Cadê os arcos de vocês usando? Derrubei Derrubei o cara Derrubei, derrubei Derrubei Ruxa, ruxa, ruxa Ruxa, ruxa Ruxa, ruxa Caraca Cadê a picareta da boa? Tô Tô, tô, tô também Caraca, bichão É, ruxa todo mundo Ruxa todo mundo E bora Vou quebrar, vou quebrar Quebra, quebra, quebra Quebra que eu vou matar ele Qualquer fita aqui Quebrei Ele subiu Volta pra base, volta pra base Vai, volta Cadê ele, velho? Subiu, velho Subiu aonde? Lá em cima, acho Eu tô aqui Ele me deu um olé, velho Shift Tá shift Ele me deu um olé Ele não subiu Morreu Morreu? Não, morreu não Tá aqui É, foi o vermelho que morreu Cadê esse moleque, velho Achei, achei Cadê, cadê Nossa, só que ele... Mano, ele caiu num bagulho aqui, velho Vou matar ele aqui, ó Tá de zoeira Vou matar só ele, só Eu vi onde ele tá Não acredito, velho Como ele caiu aqui, velho Se eu cair, você acha que eu consigo voltar? Não sei, mano Eu tô fazendo... Ah, tô vendo aí Eu tô fazendo escada aqui Deixa eu ver Ele tá em baixo Eu tô sem bloco Eu tô sem bloco pra ir lá bater nele Olha lá que engraçado esse moleque, mano Vou pegar esse moleque Cadê? Vai, 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 vai Olha os caras foram tudo no bagulho Vai, vai, matamos Já era, filho Já era Ficou no fim Ficou, mano Ficou, mano Ah, mano, a gente toda vez ganha, mano Egg Wars Tá ficando chato já Tá easy já Tá easy Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Uma partida easy aí de Egg Wars O que vocês acharam aí, pessoal? Fácil 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 Beleza, então deixa o like aí quem gostou Comenta aí embaixo aí no vídeo aí que vocês acharam Se vocês querem mais Egg Wars também comente Se vocês querem outro tipo de minigame ou alguma outra coisa também Comente aí O canal do pessoal aí vai tá na descrição E até a próxima, pessoal Falou Falou, rapaziada